Olá, gente! Estamos aqui de volta para mais uma aula. A aula de hoje é de geografia. Você vai pegar aí o seu livro didático, aquele grosso, e vai procurar a etiqueta de geografia. Abrei a etiqueta de geografia, essa aqui é cor de vinho, tipo vinho, ó. Ó, geografia, beleza? Você vai procurar aqui o iniciozinho da nossa unidade, certo? E a gente vai trabalhar hoje a unidade 2. Na unidade 2, a gente vai aprender sobre a orientação espacial. A gente vai aprender a se localizar nos lugares, usando o nosso próprio corpo como referência. A gente também vai aprender a usar o sol. E a Tia Mãe trouxe um instrumento que é muito usado na localização, beleza? Pois acompanha aí a nossa aula. Nesse capítulo, a gente vai aprender a identificar as direções e a localizar objetos, pessoas, lugares, utilizando essas referências, o nosso corpo, o sol, beleza? Então, ó, aqui a gente já tem no nosso livro de geografia, a primeira gravura. Nela vai estar, ó, se você prestar bem atenção, é a mesma imagem. É o menininho lá na praia, ó, curtindo o sol, fazendo cachalinho, que a Tia Mãe não queria estar aqui, ó, presta à vontade, mas... Aqui, ó, menininho lá na praia, presta atenção que você vai observar. Aqui, ó, tem os horários, beleza? Aqui é manhã. Aqui, acompanha aí o teu livro, viu? Meio dia. Aqui é tarde, beleza? Agora, eu quero que vocês observem as gravuras e me digam o que vocês observam de diferente no céu de cada figura. Preste atenção, a figura é bem parecida, mas lá no céu vai ter uma coisa que está mudando, está ficando diferente. Eita, menina esperta, você que já observou que é o sol que está, aparentemente, parece que ele está mudando de posição. Você sabia que quando o sol muda de posição, algumas coisas aqui no nosso planeta ficam diferentes? Quer ver bem, olha só. Preste atenção no guarda-sol do menino, ó. De manhã, olha o cara que fazia a sombra do guarda-sol, porque o sol vinha daqui, ó, de onde ele nasce, que a gente chama esse lado do sol nasce de nascente. O sol vinha daqui, ó, tá vendo? Aí ele projetava uma sombra aqui. Aí o menino muito sabido arrumou os brinquedos dele, ó, lá na sombra. Só que ele não estava afim de ir para casa. Ele ficou há mais um tempinho, ó, já era meio-dia, ele ainda estava na prática. Olha só como mudou a sombra. Tá vendo aqui, ó, agora a sombra, ó, ficou no meio. Porque, ó, se a gente observar, parece que o sol está se movendo, não parece? Segurei essa informação, olha só. O sol está apindo. O que é o sol apindo? Quem sabe? O sol apindo é aquele sol que já está lá no meio do céu. Olha só como é que ele fez a sombra. Aí o menino juntou os brinquedos e veio para essa sombra. E aqui, meu povo, já era de tarde e ele ainda estava lá na praia, viu? Mas olha a sombra, como ficou diferente. Aí ele pegou os brinquedos dele, ó, e foi lá para a sombra. Beleza? Olha só. Por que que vocês acham que essas coisas aconteceram? Que a mudança de posição foi acontecendo? Vamos ver aí no restante da folha o que é que está acontecendo. Preste atenção. Olha só. Nós vamos comparar as imagens. E você vai achar que em uma delas, um elemento diferente. Quem já conseguiu identificar o que é que tem de diferente? Volta aí, Janata Eretti. Olha, gente. Preste atenção. E nessas três, a gente já observou que o sol mudou de posição. Preste atenção nessa informação. O sol parece que mudou de posição, mas tem um elemento de pé de desafio, ó. Quem acha o elemento diferente? Se você achar o elemento diferente, você vai lá e circule. Tem um negócio diferente aqui, ó. Vou dar só uma dica. Está dentro da sombra, hein? Beleza? Quem achou? A tia Mano vai dar aqui. Já ouve, se ela. Olha aqui. Já deu tempo de achar. Você já parou para pensar que quando o sol está iluminando um lugar onde você mora, é dia. No outro lado do planeta, é noite. A gente já estudou isso. Vocês se lembram do movimento de rotação? Então, olha só o movimento de rotação, bem aqui no outro de vocês, ó. Bem aqui tem quem? Exatamente. O sol. O sol ilumina esse lado. Só que a terra vai girando. Quem se lembra? Que a terra vai girando em torno dela mesma. E quando ela vai girando, um lado está para o sol e o outro não está recebendo a luz. Esse movimento que a terra faz em torno dela mesma, é o movimento de rotação, que a gente já está na nossa sala. Já fez a apresentação, a gente já trouxe vocês ali na frente, um é o sol, outro é a terra. Eu tenho certeza que vocês estão lembrando do movimento de rotação. E nesse movimento acontece o dia e a noite. Beleza? Mas o sol, ó, está na paradinha no lugar dele. Quem se movimentou? Foi a terra. Olha só. Lembra que a gente não pediu para vocês ficarem guardando a informação de que parece que o sol está se movendo? Pois a gente vai aprender que essa aparência tem um nome, ó. Bem aqui embaixo, no livro de vocês, ó. Vai acompanhando aí na folha. Tem movimento aparente do sol. Ó, é igual quando você vai dentro do carro e você olha na janela. O carro está se movimentando, beleza? Aí você olha na janela e a impressão que você tem é que as casas, as árvores, os prédios estão tudo se movimentando. Mas quem está se movimentando, na verdade, somos nós dentro do carro. Não é assim? Aí a gente pensa que as coisas do lado de fora que estão se movimentando. Isso é só uma aparência. O que acontece é o que parece, mas na verdade não é isso que acontece. O que acontece é, olha aí na figura seguinte. O que acontece, olha só, é que o sol, ele fica quietinho lá no lugar dele. Mas como o nosso planeta está girando, aí parece que o sol está se movendo. Mas na verdade, quem se movimenta é a Terra. Não esqueçam, a gente já disse, a Terra faz dois movimentos. Um de rotação, que ela vai girar em torno dela mesma. E outro de translação, que ela vai girar em torno dela mesma e em torno do sol. O sol está lá, olha, majestoso, muito chique, muito top. Parado no lugar dele, viu? Não esquece. E a gente chama esse movimento de movimento aparente do sol. Não esquece essa palavra, beleza? Aparente. O movimento aparente é porque parece que o sol está se movendo. E vocês sabiam, olha, aqui olha o que ele está dizendo. Olha, o sol está aparecendo no horizonte. Minha escola fica naquela direção. Está vendo? Ele usou o corpo dele, a escola e o sol para se localizar. Olha como ele é esperto. Ele observou o lado que o sol nasce. O lado que o sol nasce, a gente chama de nascente. Porque, lógico, o sol está nascente. Então, chama nascente. Aí, ele disse, ó, que a escola dele fica para o horizonte, que é o lado que o sol nasce, beleza? Aí, ele dá uma dica, olha só, que é o que a Tia Manu acabou de explicar e que eu disse que vocês não esquecessem. Olha só o que ele vai dizer. Está registrado no livro de vocês, se você quiser pegar o lápis amarelo, se você quiser pegar o marca-texto, aí que vocês são chiques. Eu sei que a marca vai ter marca-texto no estúdio. Não dá como não, tá bom? Pega só o marca-texto. Beleza? Marca da aula. O que é o movimento aparente? A expressão movimento aparente significa que o sol não está realmente se movimentando. Essa impressão ou aparência existe devido ao movimento de rotação do nosso planeta. Olha como é que eu tenho nessa vida, viu? Eu já sabia disso aqui. Diz pra vocês primeiro, ó. Aí, ele tem na outra página, vira aí. Tem, ó, o que é, o que é? Vamos ver se vocês estão ligados com a posição do sol. Ó, ó, o que é, o que é? Ando sempre acompanhado. Passo na água sem ficar malhada. Ó, tem gente que já sabe, sabe essa parte. Sou mais fina que papel. Mas nem mil pessoas conseguem me levantar. Eu sou a... Aí você vai escrever nessa minha resposta. Olha só. Bota o dedinho aí na unha que nós vamos escrever, ó. Preste atenção. Som... Como é som? S... O... M... Por quê, ó? Som... Som... Bra. Quem sabe como é bra? Olha, eu sei que vocês sabem. Só que eu falo num toque. D... R... A... Sombra. Beleza? Matei o livro. Olha só. Marta a termina correta. Olha como parece. Qualquer figura do barra, só. Só que agora é um parquinho. Aqui é manhã. Meio dia e tarde. Olha só. Você já passou um dia no parquinho e observou que com o passar das horas, as sombras dos brinquedos mudou de lugar. Olha só. Isso acontece por quê? Olha aqui. A gente já sabe por que é que acontece. Aqui embaixo, ó, tem dois quadrinhos. Bota o dedinho aí no quadrinho 1. Quadrinho de cima. Dedinho lá. Olha o que ele vai dizer, ó. Por que que a sombra vai mudar de lugar alto? Igual lá na praia. Tá vendo, ó? Por quê? O sol está em movimento ao redor da terra. Ou o quadrinho de baixo. É porque o planeta Terra faz um movimento de rotação que resulta no movimento aparente do sol. Olha, vocês se lembram que a gente já estudou isso e que todo mundo já sabe o que é o movimento aparente do sol? Então, no primeiro quadrinho está dizendo que é o sol que se moveu. E no segundo quadrinho está dizendo que parece que ele se moveu. Só que quem se moveu foi a terra no movimento de rotação. Então, a gente vai matar qual quadrinho? Marca aí, ó. Já deu tempo, hein? Marca aí, ó. Quadrinho de baixo. Marca com o X, bonito. Bonita. Marcou? Vamos pra frente? Agora você vai pegar aí do seu ladinho o seu caderno de atividades. Pega aí aquele fininho, exatamente. Pega o caderno de atividades na página 63 e 64. Essa tarefa, preste atenção. Vocês já estão sabendo como se localizar. Mas nessa tarefa, a gente vai fazer um negócio diferente. Olha aqui. São questões pra você já ir respondendo, hein? Vou ler a primeira. Veja na questão 1, ó. Lá na questão 1 vai dizer sim. Preste atenção. Na imagem, as crianças estão brincando no pátio da escola. Usando o seu corpo, como referência, responda. Olha só. Que você vai prestar atenção nessa figura. As crianças. O sol, que é sempre muito importante observar a posição do sol, beleza? E a sombra de cada criança. Vocês se lembram lá naquela imagem que tinha a escola, que o sol nascia desse lado? Então, se a hora que o sol nasce desse lado, que é o nascente, essa hora é de manhã ou é de tarde? Você vai pintar o quadrinho com a resposta certa. Preste atenção, ó. Tá observando aqui, ó. As crianças estão na escola e eu já sei que esse lado é o lado que o sol nasce. É o nascente. Então, é de manhã ou é de tarde? Pinta aí a hora que o sol nasce. Amanhã ou é de tarde? Olha pra cá. Preste atenção. Bem aqui embaixo, tá dizendo assim, ó. Como você descobriu essa resposta? Preste atenção. Antes de você responder, bem aqui no cantinho da minha tela. Olha só. A tia Manu do Colô não tem no meio de vocês. Olha só, tem no meio porque eu sou forte, viu? Aqui, a tia Manu do Colô, um desenho, é a rosa dos ventos. A rosa dos ventos, ela é muito usada pra orientação. Preste atenção, ó. Esse lado é o leste. Olha só o oeste. O lado que o sol nasce. Então, o lado que o sol nasce é o leste ou nascente. Do outro lado tem o oeste. O oeste é o lado que o sol se põe. Lembra do movimento aparente do sol? Vai parecer que ele tá vindo, ó. Daqui pra cá. Mas é só a palência, beleza? Quem mudou foi a perna. O movimento de anotação. Quando ele chega aqui, ele não vai ser pô. Então, é o pôente. Ou oeste na rosa dos ventos. Amiga nossa. Pesquisa depois na internet, ó. O desenho bem legal da rosa dos ventos. Aqui desse lado vai ser o leste. Ou o nascente, que é o lado que o sol nasce. Desse lado vai ser o oeste. Ou o pôente, que é o lado que o sol se põe. Em cima tem o norte. Embaixo tem o su, beleza? Só pra vocês ficarem sabendo. Lembra lá da figura dos meninos brincando? Então, ó. Como você descobriu a sua resposta? Volta lá, senhora Faiete. Pra gente ver. Olha só. Em que período do dia esta cena acontece? A gente já pintou. Foi? Pintou manhã. Todo mundo pintou manhã. Porque é a hora que o sol nasce, beleza? Mas como a gente descobriu o que era de manhã? Ó. Como você descobriu a sua resposta? Não tem uma linha bem grande. Como foi que a gente descobriu que esse lado que era, o lado que o sol nasce? A gente observou o quê? Pra descobrir que era de manhã. Observando o sol. Depois a gente vai escrever na linha. Escreve aí, ó. 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 Ele tá te chamando o sol, termina com o u. Esse L tem som de u, tá? Então, uma L com som de u do final. Beleza? Então, vamos pra frente. Bora lá, galera. Olha só. Próxima questão. Pica de u. Observe a imagem. Observe a imagem, gente. Aqui faz o que se faz. Ó. Ó. Como botou de novo a nossa amiga Rosa dos Netos aqui Para a gente entender O lado que o sol nasce E o lado que o sol se põe Olha o que aconteceu agora Menino, o sol fez um movimento Aparente Olha onde é que ele foi parar Está vendo? Ele não estava aqui na outra imagem Vê aí em cima do teu livro Na imagem de cima O sol estava aqui Ele fez um movimento aparente E veio para cá Beleza? Olha só Então o que foi que aconteceu? Localize e circule Duas diferenças entre as imagens A gente vai achar duas diferenças Preste atenção A primeira nós já achamos Que foi o sol Agora vocês se lembram que a chamada diz Lá no começo da imagem Que vocês tinham que observar o sol As crianças e as sombras Vê aí o que matiza de diferente E vai circular O que tem de diferente A gente já sabe que é o sol Quem já achou a outra diferença? Minha só tem menina esperta no primeiro ano Não tem jeito? A sombra das crianças Da árvore Você vai fazer também O ciclo aqui Na sombra da árvore Porque ela também Vai estar diferente Muito bem galera Vamos ver aqui Eita Agora chegou uma hora muito legal É hora de brincar Junta aí a galera que tem na casa de vocês Só quem está em casa Não vai chamar o vizinho não Só quem está aí na casa de vocês Que a gente está de isolamento social Nós vamos brincar de fazer sombra Preste atenção Olha só Aqui está dizendo que é com a orientação do professor A tia mamãe está aqui orientando vocês Pois beleza Quando vocês juntarem um pouco da casa de vocês Quem vai orientar são vocês, certo? Vai todo mundo ficar em fila assim Um do lado do outro E cada um vai fazer uma sombra Beleza? E vocês vão observar a sombra Depois Só o primeiro da fila Vai fazer a sombra E todo mundo vai imitar Para saber se a sombra vai ficar quase E eu acho que vai dar uma confusão Aí depois O segundo da fila faz a sombra E todo mundo imita Entendeu? Até que todo mundo faça a sombra E os outros colegas fiquem imitando Beleza? Olha aí Vai ser muito legal essa brincadeira Quem quiser Posta foto aí no grupo Para a gente ver a brincadeira E aqui Não tem um quadro no final? Beleza? Nesse quadro Você vai fazer o desenho da sombra Que você achou mais engraçado Mas olha Desenho tem que ser Como linda Igual a chamando de nação Viu? Nada de preguiça Nada de fazer Só um abisquinho Faz aí um espaço todo Olha o tamanho desse espaço Claro, não é maior, né? Porque eu sou Mas olha O espaço que vocês também é grande Faz no espaço todo O desenho Da brincadeira da sombra Que você mais achou legal Beleza? Então Foram essas as atividades de hoje Olha só A gente fez o livro didático Da página 4 até a 6 E a gente fez o livro de atividades Nas páginas 63 e 64 Beleza? Capricha aí Vai postando as fotos Das atividades No grupo Que a gente vai ficar curtindo Vai ficar se conectando Todos os dias Beleza? Cheirão Até a próxima Até a próxima